O bom é esse A gente pode ter aquelas crianças que se jogavam assim, tipo Porque tem crianças que fazem assim Fala, moleques e bonecas Beleza? Recém-dível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez Tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje Estou aqui com o senhor Gael Exatamente, gente Estou aqui com o Gael, tá? Por quê? Porque hoje eu vou fazer uma trollagem com a galera aqui da casa, tá? Como que eu vou fazer essa trollagem? Vou explicar pra vocês Mas antes eu vou chamar aqui, né? O Cris Azul Porque eles vão me ajudar nessa trollagem, gente Velho, sinta aqui, Cris Ó o mandante aqui, ó Não, ele é bom demais Ele tava te ouvindo, ele tava te ouvindo Ele é bom demais Ele escuta muito Ele é um vlogueiro, né? Bom, enfim, gente Como que vai funcionar essa trollagem? Eu vou aproveitar que eles, né? Recém chegaram aqui na casa E eu vou trollar a galera E eu vou trollar com um acidente Tadinho Uma coisa que acontece assim Sem querer e tal Eu acho que pode ser o seguinte O Azul tá, tipo, segurando o Gael E aí ou você vai me passar ele pra eu segurar E aí você tropeça E aí, teoricamente Ele iria cair do colo dela Porém, entretanto Nós não vamos, obviamente Fazer isso com o Gael Deixa o Gael cair Exatamente Jamais Tem aqui, ó Um dublê Sózia Nós temos um sózia Do Gael Um reborn Cara É o Gael reborn Olha isso, gente O Gael É o Jason Bourne do Gael O Gael que come ele É muito parecido com ele Olha seu irmão Até o olho aqui, gente É parecido A cor do olho e tal É bem parecido E aí a gente colocando ainda A roupa do Gael O lencinho do Gael Alguma coisa assim Pra tampar e tal Eu acho que vai ficar perfeito Eu quero ver qual vai ser a reação Da galera ali Tá? Eu acho que vai ficar desesperado Não Todo mundo vai ficar desesperado Seu irmão vai? Não, meu irmão O irmão dele adorou o Gael É, não Acho que vai ser um desespero generalizado Entendeu? Então Cara, esse vídeo Vocês tem que bater 100 mil likes No mínimo Minim? 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 Minim, então 100 mil joinhas Tá? Porque se tiver 100 mil likes Eu quero fazer um vídeo com a Virginia Em que nós nos tornamos pais E vocês vão avaliar Se a gente manda bem ou não Nossa É bom, ó Eles vão se tornar pais Ficcional Pra depois virar na realidade Não, calma É isso Fica lá embaixo É bom passar por esse teste antes Porque, por exemplo A gente não teve a oportunidade De passar por esse teste antes A gente já foi no Valen Então pelo menos você consegue Sentir um pouco na tela Como funciona Mas, é Eu vou deixar isso pra, né? Os mozãs e tal Mas, enfim A gente vai fazer Tá? Vamos virar pai do Gael Por 24 horas aí Se esse vídeo tiver 100 mil likes Tá bom? Então, gente Pra vocês não perderem Se inscrevam no canal Pro canal chegar a 26 milhões Divulga pros amigos Para as amigas Não é pra todo mundo que você puder Lembra dos horários de vídeo Que é meio-dia 2, 6 e 8 Hoje, meio-dia Saiu aí o vídeo deles Chegando pela primeira vez na casa Conhecendo a casa Se você não assistiu Vai lá assistir Porque foi super legal A galera conheceu o Gael Pela primeira vez Tipo, azul Cris Enfim Foi super legal Assistam E é nóis demais Agora, galera Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a roupa do Gael Vamos vestir esse boneco aqui Tá? É um boneco É um bebê boneco E vamos deixar ele parecido com o Gael E aí, vamos ver como vai ficar Fechou? Vamos lá Vamos fazer isso Eu volto pra mostrar pra vocês Maravilha, galera Fizemos aqui a troca de roupa do bebê boneco E olha só como ele ficou, cara Nós pegamos uma roupa aqui Igual Igualzinha Do Gael Olha isso O Gael é um pouco mais alto, né? É, o Gaelzão tá alto, né? Ele tá dominando o irmão Bom, enfim, gente Então, basicamente O boneco ficou maravilhoso Perfeitamente bem E agora A gente tava pensando nessa manta aqui Pra também a azul ficar, né? Com ele E esconder, né? E aí eu tava pensando Eu acho que é melhor Talvez eu cair Porque você Tipo, você tem Leva a vida A mãe não derrubaria o filho É, tipo Pode ser que aconteça algum escorregado Mas, tipo É mais fácil Provado, né? É, mais provado Então, vamos fazer que eu tropeço Então, e aí acontece tudo isso Ok? Então, vamos lá, gente Bora fazer essa trollagem Porque vai ser Olha, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa, a gente pode até tampar Talvez o cabelinho aqui É, eu vou colocar no Gael primeiro Pra gente chegar lá E daí o pessoal vê que é o Gael Diamanta Nossa, gente Esse vídeo tem que ter muito joinha Muito like Então, bora lá Porque eu acho que o pessoal tá lá na sala Não sei se tá todo mundo Mas, enfim A gente vai trocar lá quentinha Ai, ai Mordeu? Mordeu Tá bravo, tá bravo É, velho É, cutícula Ui Ui Vamos lá, galera Partiu Ele nasceu com 5, 5 porra Não, 5 porra E até hoje com o bebê, com o maior bebê da minha cidade É sério De vontade Meu Deus Passou o recorde O maior bebê de vontade É, eu sou o maior É, eu sou o maior bebê da minha cidade Porque, nossa, coitada Eu não achei um pato normal É, eu tenho certificado, né O maior bebê de novo É, eu nem só acho Porque eu sempre quis muito pato natural E como eu tinha em casa Então, pra mim foi Pra eles, eu queria Eu vou ser Quem vou ser aí Quem vou ser aí, né Eu vou ser aí, né Eu vou ser aí Eu vou ser aí Eu posso tomar, né Sim, tem ali O que é que eu pego? 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 Eu vou lá Vou pegar o pacote Eu acho que você fez a pegar o pacote Ai, eu pego o pacote Eu vou Eu passei A minha mão Gente, o pacote O pacote, o pacote O pacote O pacote O pacote Tchau, gente Olha isso, o verde O pacote O que é que eu pego? Grave a minha casa o pacote Junte ele assim, ó E sai E sai Ai, eu queria o grupo Ai, eu acho que você já tá morrendo Ai, gente Ah, Virgínia, eu acho que já tá podendo Eu já tá podendo? Ai, eu não quero posso Você tem 25 Ah, então Que aponta uns 28 É, uns 28 é boa, né? Tu até te contou? 29 26 26 eu posso mais já, tá? E agora já é Miga, você pretende de um quanto? Eu? Eu, Marais É, a gente Não É, eu sou Quantos? 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 Ah, então Na verdade, você é mãe velha, né? Pra mais de 30, eu acho Não, amiga Será que ele são? Não, mas Ai, eu não quiser o primeiro Mas o primeiro acabou Não, eu vou passar Ai, eu tenho várias Mas inaugura a fábrica e acabou Mas é porque eu quero Ai, eu tô muito focada na minha carreira, né? Ai, eu não vou definir Não, só depois de um Duca aqui Duca aqui Duca, duca Duca Duca, duca 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 Vai durar uns 5 anos 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 É, daí, é, defesa depois isso Miga Agora 5 anos Ah, vai, né? Eu? Bom, você não vai pegar Não, eu não Não, eu não Só pedi um dinheiro pra tocar Esperando você Ah, não Não E você? Ah, você escolheu Que é muito lindo Que eu tô com a mão Shhh Meu Deus, eu acho que eu vou começar mais rápido É, vai virar o meu É, vai virar o meu É, vai virar o meu Você já aprende, né? É bom, né? Eu tô fazendo um... Treinamento Treinamento Cursinho Eu tô segurando, velho Pessoa direito Eu tô segurando, velho Coloca mais gente no peito Aqui, ó Nossa, o peito, pelo amor de Deus Eu tô segurando, gente Calma, nossa Hoje ele na agitada É isso, ó É bem tranquilo O bom é esse A gente pode ter aquelas crianças que se jogavam, assim, tipo... Porque tem crianças que fazem assim... Não foda! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que susto, é que é um boneco. Nossa, eles vão ser tão raros. Aê, Gael. Priscila, trollagem e bate aí, cara. Vai cair. Nossa senhora. A cara dele. Galera, Gael mandou já a primeira trollagem. Primeira trollagem. Igual. Que sustinho, hein, Gael. Qual é o seu problema? Jesus agora. Velho, eu quero pegar. Eu realmente. Ela tá brava, ela tá brava. Eu realmente. Meu coração, sei lá. Não, eu quero ver, eu quero ver qual foi a reação. De, na verdade, todo mundo. Não, a gente vai fazer isso. Não, a gente vai fazer isso. O pior é realmente. A mulher já tá entalada aqui em mim ainda. O pior é que realmente o Gael é, tipo, bem quietinho. Não, ele é quietinho, é? Então, você tava assim e eu tô assim. Ah, é o Gael não tá ali, né? A gente trocou. Por um momento, por um momento eu tava tão acreditando que até eu também não sinto. Nossa. Reflexo de uma igreja. Tá com a montinha do Gael e tal. Nossa, cara. Mais o Gael, a instalação e salvo lá nos braços do Cristian, né? Cristian. Tava cuidando dele no canto. Aí, gente. Ó, o negócio é que a gente conseguiu trollar todo mundo aqui. E um detalhe, hein? Cristian e o Gael chegaram na casa agora. Chegaram hoje na casa praticamente e, tipo assim, já trollaram. Já entramos no espírito da galera. Já trollaram vocês. Que seja assim, né? A gente trollando só, não sendo trollado. É. Ai, mas calma aqui. É, mas eu não sei se vocês sabem o meu título no canal, né, gente? Qual que é o título? Raia da Astralógica. Ah, ainda. Bom, enfim, gente. Conseguimos. Eu acho que esse vídeo tem que ter mais de 100 mil likes. Assim, fácil. Você acha também, Gael? Tem que ter. Tem que ter. Você acha? Bate o dedo no joinha. Se inscreve no canal, tá? Pro canal chegar a 26 milhões. Divulga. Manda pros amigos aí. Manda pra todo mundo que você puder. Lembra dos horários de vídeo que é meio-dia, duas, seis e oito, tá? E eu vou deixar aqui, ó, o Insta... Ai, ai, ó. A beçadura, ó. Então, ó. Vou deixar o Instagram de todo mundo pra vocês seguirem, tá? O Gael também tem Instagram. Tem! Tá achando o quê, Rafa? Fala do Instagram e dá risada, hein? Ei, Gael. Enfim, galera. Sigam aí todo mundo, tá? Pra vocês ficarem ligados. Vocês sabem aí. Cristian Azul e o Gael vão passar um tempo aqui gravando com a gente. Participando dos vídeos. Então, fica ligado que dezembro sobe de massa. Só vídeo show. Fechou? Beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau. Tchau. Nossa, Zinha. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão curtir. Clicou e assistiu. Vai lá. Tchau. Tchau.